E aí, pessoal, lapidadinho de 6 metros, vai quem quer, aqui em Campinas. Biquinho aberto. Tá com fogo de verdade, meu irmão? Fogo na bucha. Não, pô, ainda não, pô. Peneirou? Peneirou. Vai lá em casa. É só o tema, desenho, mas valeu, valeu. Puxa, puxa aí. Puxa ele. Show de bola. Vamos mandar um salve pro Caio e pro Juan. É? É, vamos mandar um salve pra ele. Tomaram calça, não vieram? Tomaram calça, dormiram. Qual que é o nome dele mesmo, Caio? Brian. E aí, Brian, tá filmando também, Brian? Ó, vai ver. É, vai, 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 tem uma pedra. É São Paulo? É do Pica-Pau? Pica-Pau. Sente aí. Plotada, hein, irmão. Plotada? Não, contada. Ah, tá. Meu irmão é o 0-1 da equipe, não tem jeito. Show de bola, rapaziada. Ó, o desenho clássico aí, o Pica-Pau. Show. Vou pegar o conjunto aqui. Pô. Vou dar uma corridinha aqui, ainda peguei do outro lado. Conjuntinho top, hein, pessoal? Aqui em Campinas. Parabéns aí, turma. Vai quem quer. Olha o palãozinho cheio ali, ó. Tô aqui em Campinas. Vamos lá? Ah, a bola já tá cheia, vou filmar daqui mesmo, pessoal. Não sei se é fogueteiro, se é bandeira, mas acho que é fogueteiro. Ah, e tem um aqui, ó. Nossa, Fitora, ó. Caso Fitora, tá descendo, será? Não, né? Amofadão, ó. Tá tentando, tá? Ah, acho que não, hein. Amofadão, cara. Espera essa aqui começar a sair pra gente filmar daqui mesmo, pessoal. Aí, pessoal, começando a sair, hein. Que turma aqui é, você sabe? Hã? Tem certeza? Uma do Boca, tem. Uma do Boca, 13 metros. Tá aí, pessoal. O cara falou aqui. Uma do Boca, 13 metros, fogueteiro. Filma daqui, ó. Não deu tempo de entrar lá. Tava aqui na careca de 15 da Tuma Molex aqui. Ainda deu tempo de ver o fogueteiro aqui, hein. Subiu um da Molex e um 6 metros da Vai... Como que é o 6 metrinho lá da Tuma? Ah, vai quem quer. Pô, tô achando que o bicudo tá lá dentro, hein, mano. Sumiu. Qual foi ele? O bicudo, acho que entrou lá dentro, hein. Vem de boiê. Tô, dia. Poxa, vê-se, eu não... Tô pegou antena, mano. Eu pegou antena, mano. Um dia, dois, três. Uhul, um dia. Um dia, dois. Um dia, dois. Aí, dois. Um dia, dois. Um dia, dois. Um dia, dois. Dois. Balão muito louco, hein, rapaz Toma dois sentidos, sei lá Os caras não Viu o que ele me fala depois, ele tá ali embaixo do balão Balão liberado, rapaziada Show de bola, rapaziada Isso, uma gaiolinha Aí, rapaz, assim deu agora Vamos ver se a gente consegue puxar aqui no zoom Longe, hein, mano Show de bola, rapaziada Show de bola, rapaziada Amarear as gaiolinhas Aí, pessoal, só esperando chegar na gaiola ali agora Ah, pessoal, assim deu agora Ah, é B4, mano Bem que você falou Tchau, tchau Tá aí, pessoal, vim aqui pro Campinas pra ver um balão Ah, é logo o 3 Agora, ó Ah, é forte as bombas, hein, mano Falta um bloco ainda, né Acabou, acabou, quase acabou Não, tem um Aí, pessoal, abriu agora Quase em cima de nós aqui, ó Tá longe, hein Olha Tá alto, hein Nem quase dá pra escutar o barulho É o último bloco Em cima de nós, ó Pô, é o bloco que eu mais gosto Fogueteira É? Eu já Sujo muitos fogueteiros Vocês têm algum fogueteiro pra soltar ou não? Não Ah Sabe que esses cortadinhos tá fraco ou é porque tá longe? Tá muito alto, hein Não, fica não Muito alto mesmo Pô, o bicudo sumiu, cara Pô, o bicudo sumiu, cara e aí acho que agora já era eu tenho para finalizar o vídeo aqui ó não sei a toma depois eu pergunto público que tava lá embaixo lá e aí finalizar que tá muito alto balão e aí e aí e aí e aí e aí e aí em e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL